Ademilson, Maicon, tá de frente, rolou pro Jetson! Que perigo, hein? Romarinho com o Rodrigo, cai, escapa bem o Romarinho. E vai pra área, tá chegando o Romarinho, vai bater, bateu o Rogério! Bola enfiada pro Ademilson, Cássio! Tá pro Ademilson, devolveu pro Diego Macedo, entrou agora no jogo, Rodrigo Caio, chega a Emerson, tocou, Rogério defendeu! Ainda a Emerson, Paulo Miranda, manda a bola pra escanteio. Diego Macedo, Emerson, Diego Macedo, na frente pro Emerson, ele acreditou, chegou e bateu pra fora! Diego Macedo, colocou a meia altura, Rogério! Que perigo, hein? Corinthians fechado, São Paulo tenta ali com o Lucas, toca na frente, o Wellington, boa bola ali pro Reinaldo e o árbitro marca a pênalti! A pinta o árbitro, 0 a 0, vai pra bola Rogério Senni, na trave, a bola vai pra fora! E o Cássio ainda tocou na bola, no pé da trave ali, vamos ver! O Cássio foi direitinho, a bola toca na trave, vai embora! A bola, mana, a bola, a bola!